E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós viemos com uma tradicional receita, uma tradicional receita do churrasco brasileiro. Hoje nós vamos fazer uma picanha, uma picanha no espeto, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar sua sugestão de receita, a sua mensagem e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Uma picanha selecionada, sal de parrila ou sal grosso a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos primeiro acender a nossa churrasqueira. Nós temos aqui papel, nós vamos fazer um copinho com esse papel aqui, e vamos colocar no centro da nossa churrasqueira, no nosso carvão. E agora nós vamos colocar óleo. Não óleo limpo, mas um óleo já usado, que a gente guarda para esses momentos de churrasco. Ok? Colocamos bastante óleo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar fogo nesse papel, nesse copinho de óleo. Olha aqui. Vamos colocando o fogo aqui, ó. E aqui agora, nós vamos deixar o fogo alastrar, virar brasa. Aí nós vamos iniciar o nosso churrasco. Simples assim. Não vamos utilizar álcool de maneira alguma, de espécie alguma, porque o álcool é perigoso. Fica essa dica. O óleo aqui, ele vai espalhando pelo carvão e vai pegar fogo em todo ele. Então aqui agora, é só deixar o fogo alastrar e virar brasa. Vamos lá. Então pessoal, enquanto o nosso carvão está pegando fogo, aqui nós temos uma picanha selecionada, uma picanha fresca. Aqui, nós podemos virar e vocês podem observar aqui as veias dela aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira veia, aqui eu tenho a segunda e aqui eu tenho a terceira. Ou seja, tem uma picanha de boa qualidade aqui. E o cachorro do vizinho já sabe que nós estamos mexendo com picanha e já começou a latir. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Três dedos de picanha, vamos fatiar, ó. Olha aqui que maravilha, ó. Olha aqui, pessoal. Olha que peça maravilhosa. Mais três dedos, vamos partir. Olha aqui. Aqui mais três dedos. Ok? E agora, nós vamos começar a preparar a nossa picanha. O que nós vamos fazer? Pegar um espeto largo, ó. Vamos pegar a nossa picanha, enrolar ela aqui, ó. E aqui nós vamos fincar o início dela, ó. Com cuidado, tá? Para não fincar a mão. Como ela está muito macia, ó. Já foi, ó. A primeira peça. Aqui nós vamos colocar duas peças, ok, pessoal? Enrolamos. Vamos colocar a segunda peça. Ó. A gordura como que está macia. Ó. É uma peça bem selecionada. Ó. Aqui nós temos as duas peças. E essas duas aqui nós vamos reservar para a próxima ocasião. Ok? Vamos lá. Aqui agora nós já vamos colocar o sal. O sal é o sal que você prefere. Pode ser um sal de parrila, um sal grosso. Aqui nós vamos espalhar o sal em toda a picanha. Ó. Ó. Vamos espalhar o sal. Aqui nós vamos passar o sal na parte da gordura. E agora nós vamos reservar essa picanha até o braseiro estiver bem forte. Aí a gente volta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem. O nosso carvão já está em brasa. Então já podemos colocar a nossa picanha para assar. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos levar o nosso espeto para o fogo. Vamos lá. Já colocamos uma aqui. Já vamos colocar a outra. E agora vamos acompanhar o ponto da nossa carne. Vamos deixando assar, vamos virando, vamos acompanhando. Que é agora aquela hora maravilhosa. O acompanhamento do nosso churrasco, da nossa picanha. Vamos lá. Então, pessoal, olha o ponto que está ficando a nossa picanha. Vamos bater agora o excesso de sal, tirando o excesso de sal da carne. Ok? Vamos voltar ela para a brasa. A mesma coisa vamos fazer com a nossa peça principal. Vamos tirando o excesso de sal. Agora, observem, pessoal. Olha que ponto que está ficando a nossa peça. O nosso churrasco. Olha aqui. Olha aqui. Que picanha maravilhosa. Então, vamos deixar aqui mais um pouco e voltamos fatiando, lasqueando a nossa peça. Então, vamos lá. Então, pessoal, sempre em fogo médio, vamos tirar a nossa primeira peça. Vamos levar para a nossa tábua. Olha, pessoal. O primeiro corte, ele é maravilhoso. É ou não é? Então, vamos fatiar a nossa carne. Olha, pessoal. Olha. 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 Que maravilha. Que ponto da carne. Que maravilha. Vamos fatiar. Faz um pedaço. Olha. Uma carne macia. Primeiro corte. Olha. Olha, pessoal. Daqui a pouco, nós vamos degustar essa maravilha. Olha. Agora, vamos voltar para o nosso fogo. Olha. Vamos pegar a ponta da nossa picanha. Vamos tirá-la daqui, ó. Olha que maravilha. Agora, pessoal. Nós vamos fatiá-la. Olha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que novo ponto. Olha, pessoal. Olha que carne. Olha. Agora. É aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos degustar a ponta da nossa picanha. Que tempero maravilhoso Agora vamos degustar Uma da lasqueada Agora quem vai provar Vai ser ela A cameraman, a minha esposa Olha que maravilha Hum, que maciez Maravilhosa Então fica mais essa dica Do Cozinhando com amorete Uma picanha tradicional No espeto Uma maravilha Então, bom apetite E aí pessoal O que acharam da nossa receita? Essa picanha tradicional no espeto É uma maravilha É fácil, rápida de fazer Fica mais essa dica do Cozinhando com amorete Aquele churrasco no final de semana Com a família, com os amigos É maravilhoso Fica mais essa dica Mas antes de terminarmos Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Dê um like nos nossos vídeos Compartilhe os nossos vídeos Que isso é muito importante pra gente E também nos sigam no Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau!